Nós, gentilmente, estamos tendo o prazer de conversar com o doutor André Putinelli Jr., ele que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e vem a Campo Mourão num convite especial do Colégio Integrado, do doutor Robert Vani, coordenador do curso de Direito, dar uma palestra sobre Direito Constitucional para os acadêmicos e os demais presentes. Doutor, primeiramente, é um prazer falar com o senhor, seja bem-vindo a Campo Mourão. Eu quero, eu que agradeço, quero agradecer a recepção de todos, aos nossos telespectadores da TV Carajás, a você em especial, viu Alderi, pela oportunidade que nos abre. Muito bem, ficamos contentes com a sua presença. Doutor, a importância hoje de enfocar o Direito Constitucional para as pessoas, às vezes alguns acabam deixando passar o seu direito batido por não ter as informações, o conhecimento desta legalidade hoje? Sem dúvida nenhuma. E esse, o Direito Constitucional, é uma ciência, Alderi, de extrema importância. Eu digo que a Constituição é o oxigênio da sociedade, é a Bíblia do dia a dia nosso. Por quê? Porque todos os direitos que nós podemos imaginar, direito à saúde, à educação, nossa liberdade, tudo está explicitado no texto constitucional. Ulisses Guimarães, saudoso Ulisses, já falecido, mas ele dizia, olha, nós acabamos de promulgar a Carta Cidadã, porque a Constituição de 88 é justamente isso, é a Bíblia que traz todos os nossos direitos como cidadãos, como pessoas integrantes do povo brasileiro. Quando os políticos deixam de cumprir ou deixam de fazer pelo povo aquilo que está explicitado nesta carta, nesta Bíblia, neste livro, vamos dizer assim, o senhor não entende que eles rasgam direito na cara do povo? Eu entendo que sim, entendo que traem o mandamento constitucional. Há diversas formas de traição. Essa é talvez uma das mais nocivas traições de que nós temos conhecimento. O programa constitucional é um programa que leva em conta, logo lá no artigo 1º, a dignidade da pessoa humana. E logo nos primeiros dispositivos, a Constituição diz que todo poder emana do povo. Quer dizer, se todo poder emana do povo, os nossos representantes devem exercê-lo em prol do bem comum, em prol da dignidade de cada cidadão brasileiro, de cada pessoa humana. Sempre que um político é apanhado num escândalo aqui ou acolá, sempre que há malversação de verbas públicas, sempre que os tribunais de contas, o Ministério Público apuram irregularidades, isso significa que a nossa Constituição cidadã está sendo absolutamente rasgada, como você bem disse. E a nossa vinda aqui é justamente para explicitar os direitos da população brasileira e os meios efetivos para cobrá-los. Obrigado. 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 Obrigado.